Música Tá ligado? É isso aí, estamos começando mais um programa Tá Ligado E esta semana eu retorno ao NIEC Só que desta vez pegamos uma turma de alunos que estudam à noite Todo mundo aqui estuda à noite Isso, e que estão participando de um projeto que envolve a dengue Informações sobre a dengue Como é um tema infelizmente sempre atual O Tá Ligado veio até aqui para bater um papo com essa galera E a gente poder discutir, cada um dar uma informação que tem Para a gente poder passar para o pessoal aí de casa Refletir sobre o assunto E ver se a gente consegue combater a dengue, né gente? Será que é possível combater a dengue? Será que a gente vai ter dengue para sempre nesse Brasil? Aqui em Caratinga está muito, tem muito foco de dengue pelo que eu tenho ouvido falar Então é legal agora a gente poder passar essa informação E começar falando com você que está com o microfone na mão Qual o seu nome? Meu nome é Kleber Kleber Kleber, eu queria sim que a gente começasse bem da introdução Do porquê que é importante estar aqui Acho que todos nós concordamos que é importante estar aqui Por isso nós estamos Para debater sobre o assunto Por que essa importância de falar sobre dengue? Primeiramente eu quero desejar a todos uma boa noite e a você A dengue hoje é um assunto de extremamente importante Todos nós falamos Por quê? É um assunto que diz respeito à saúde pública Não só em nossa cidade como no nosso país É um problema que afeta a saúde de todos os cidadãos Causada por esse terrível mosquito Que inclusive Com a proliferação dele devido a mesmo inconsequência nossas Por quê? Com os quintais de mato Com água parada Isso ocasiona a proliferação e o desenvolvimento desse mosquito Que é agravante E devemos nos interar nesse assunto Em relação ao aspecto de prevenirmos O que devemos fazer? Todos nós, cada um fazer a sua parte Inclusive também as entidades públicas Os órgãos públicos competentes Fazer mais um investimento em termos de conscientizar a população Como a nossa escola tem feito com cartazes E também com os moradores individualmente Que é um assunto grave E sabemos que é delicado e é complicado em relação à saúde de cada um de nós Você, qual o seu nome? Meu nome é Sebastião Sebastião Juntamente com os órgãos públicos Juntaria para ver se fazia um remédio mais forte Para poder acabar com elas Porque esse negócio faz mal e ainda mata Você que está ao lado está concordando, né? Qual o seu nome? João Batista João Batista Você estava aí concordando com o seu colega Diga-me Olha, eu concordo porque esse trabalho é muito maravilhoso Eu agradeço a vocês que vieram aqui Fazer com essa turma esse trabalho maravilhoso Para passar para a população Desejo uma boa noite para todos também que estão participando Para vocês também Essa equipe maravilhosa Mas eu agora estou aprendendo mais Por quê? Porque nem eu ouvi meus companheiros passarem o que é a dengue Porque existem vários tipos de dengue Por exemplo, eu já tenho visto falar sobre a dengue hemorrágica Aquela que a pessoa começa a sangrar vai até a morte E a gente convivia, eu convivia com isso Em volta da minha casa Tinha vazio, tigelas Mantegueiras E aquilo gerava aqueles bichinhos Mas eu não entendi o que era dengue Mas como o pessoal começou a passar O pessoal da Sucã Eles ensinando para a gente Que aqueles mosquitos eram lavra de dengue E que aquilo podia levar à morte A gente passou a conhecer E eu passei a conhecer o que era Para mim era um mosquito qualquer Mas então Desde então eu fiquei sabendo que é um bicho perigoso E pode levar à morte Como diz a mensagem do nosso amigo Que nós escrevemos nos cartazes Para conscientizar esse povo que está escrito Para todos A dengue Se nós não cuidarmos Ela pode tirar Dez minutos Da nossa vida E pode levar Até a morte também Você que está ao lado Qual o seu nome? Eliane 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 Dessa importância Do que realmente está sendo feito Você contar para a gente Qual o trabalho que a escola Está desenvolvendo com vocês E se você já teve dengue Eu já tive dengue Eu espero que as pessoas Cuidem mais do quintal Não deixem a água parada Porque é muito ruim Dengue A gente fica uma semana na cama Dói muito Dá uma coceira Que você pode coçar Que não passa não Não tem como coçar Que é por dentro É horrível Muito ruim Jardel Jardel Conta para mim Desse trabalho Que a escola está fazendo Como é que está sendo A participação de vocês E a importância disso A nossa participação Está sendo com cartazes Como as palestras E a O que mais? Isso está sendo abordado Em sala de aula Está em salas de aulas Como os trabalhos Todos lá embaixo E você acha que isso te ajudou? Está ajudando os seus colegas De alguma maneira? Você acha que as pessoas Pega essa informação Chega em casa E olha se o pratinho Está com água E tira E olha para o vizinho Alguma coisa? Algumas pessoas sim Algumas pessoas não Se todo mundo tirasse Dez minutinhos Seu horário Para fazer isso Eu acharia que ajudaria muito E você do lado? Meu nome é Driely Eu penso o seguinte Que enquanto não mexer No bolso da população Não vai adiantar Ah é? Que interessante Por que? Me explica melhor Porque o povo brasileiro Infelizmente Só começa a mudar O hábito A partir do momento Que mexe no bolso Coloca uma multa Para você ver Se os quintais Tudo vai estar limpinho Que a chata água limpa Entendi Tipo assim A fiscalização Ir lá E se você tiver errado Você paga uma multa Isso Eu penso assim Porque enquanto não fizer isso Ninguém vai Ninguém Ninguém vai querer Entendeu? Porque é É cúmodo Eu chegar na minha casa Cansada E cuidar da minha casa E pronto Mas eu não vou ver Se minha caixa d'água Tá limpa Se meu quintal Tá limpo Porque enquanto não mexer Com a minha família Tá tudo bem Você só vai olhar Quando começa a mexer Com a sua família Entendeu? É o meu modo de pensar Passa pra cá Pega aí pra mim Por favor Voltando a essa parte De mexer no bolso Tem muitos lugares Que já tem As multas Pra quem deixa Os quintais sujos Eu não sei Se aqui em Caratinha Tem dessa lei Mas existe lugares No Brasil Que já tem essa lei Que multa Quem deixa Os quintais sujos Quem deixa Água parada E esses problemas aí Vocês acham Vocês concordam Gente que deveria Mudar Multar Sim Já multa Mas já aqui em Caratinga Já É Não sabia disso Eu também Conheço Pois é A fiscalização É falha Mas Assim Depende mais Dos órgãos Pra poder fiscalizar E gerar a multa O pessoal do lado de cá Deixa eu passar o microfone Pra vocês aí Segurei Eu queria saber Dessa questão As pessoas que vão Nas casas Pra poder fiscalizar Porque eu já escutei Umas coisas Às vezes Nas redes sociais Assim Ai não deixa os fiscais Da DEN Entrar na sua casa Porque Houveram alguns ladrões Que invadiram a prefeitura E roubaram os uniformes Essas histórias A gente nunca sabe Se é verdade ou não Muitas vezes Sabem Mas Isso gera Às vezes Eu acho Uma propaganda negativa E algumas pessoas Podem passar A não permitir Que a fiscalização Entre Como é que é Na casa de vocês Alguém aqui já recebeu O fiscal Alguém aqui reclama Que não Na minha casa Nunca foi Como é que é Na casa de vocês Vai Como é que é Bom Na minha casa Eu tenho Experiência Já foram fiscais Já sempre Olha a caixa d'água Olha no caso Quintal E assim Eu acho Ótimo Você não tem medo Você sabe Então como é Você sabe como olhar Se ele é Alguém que realmente É um fiscal Ou se pode ser Alguém que está Fingindo de fiscal Para poder entrar Na sua casa A gente Corre sempre Um risco Mas acho que O risco maior É a dengue Né O risco maior Então sim Eu creio Que nós A população Precisamos fazer A nossa parte Primeiro Para depois Estarmos cobrando Desses órgãos Né Entende E Na minha rua O pessoal Sempre Tem abrido as portas Tem feito Esse trabalho lá Né E eu acho Muito importante E sentiu alguma diferença A sua rua tem muitos casos De dengue Como é que é Já até houve casos sim Mas hoje em dia Lá já até diminuiu um pouco Diminuiu Mas mesmo assim A gente vê Né Que Que Tem muito casos ainda Tem pessoas que não se conscientizam Que A dengue mata realmente Só percebem isso A partir do momento Que tem pessoas Né Por exemplo Um filho Um pai Ou uma mãe Que passa por isso Ser picado pelo mosquito Que aí Até então Que vai saber O que é a dengue Que tem então Muitos pensam Ah é um mosquitinho Não faz nada Não vai acontecer nada Até então A gente vê casos de pessoas Que já perderam Tem índice querido Né E eu acho que a gente Tem que fazer a nossa parte Alguém sabe Como a gente Assim Identificar Os fiscais Eu identifico Eu identifico Os fiscais Mais pelo crachá Que eles usam Né A bolsa Tudo Mas caratinga É pequeno Então a gente Praticamente conhece Quase todo mundo Né Eu penso assim Então na minha casa Sempre vai Olha no banheiro Olha vazio de água Dos cachorros Eu deixo entrar Fica à vontade Gente Porque é um bem Que está sendo feito Para a gente Né E uma coisa Que eu queria falar Também É que caratinga É muito fraco Na área da saúde Eu acho que caratinga Não está preparado Para poder enfrentar Um surto de dengue Porque tem A nossa colega Aqui mesmo Ela passou muito mal Entendeu Assim todos os sintomas Dela Era de dengue Mas o que que acontece Ela foi no plantão Fez exame E acusou Que não era dengue O que que era então Eu conheço outra pessoa Que ficou ruim de dengue Também Foi no plantão Fez exame Não era Foi para a patinha Chegou lá Era Entendeu Então eu acho assim Tem muito pouco assim É Profissionalismo Entendeu Falta assim Gente experiente mesmo Nos laboratórios Para fazer os exames Porque eu acho que Eles fazem tudo assim Para lá Eles não dão aquela importância Que precisa dar Entendeu Então eu penso assim Gente Tem que melhorar Vigiar Olhar Caixa d'água Tudo Mas tem que ter Uma melhora Na área da saúde Também Música Música